Olá para você que nos acompanha por meio do Diário do Iguaçu. Hoje estamos recebendo aqui mais um líder comunitário, ele que é o seu Almir do bairro Belvedere, ele é presidente da associação de moradores e hoje vamos falar um pouquinho sobre as demandas do bairro e também a programação que envolve a comunidade. Seu Almir seja muito bem-vindo, a gente agradece sua presença aqui no Diário do Iguaçu e gostaria de começar a ir te perguntando um pouquinho sobre o bairro, há quanto tempo que o senhor vive lá, que é a sua conexão com o Belvedere, né? Boa tarde, tudo bem? Para começar, faz 11 anos que eu moro no bairro, então assim, a gente tem sempre de outras comunidades que a gente vem, a gente sempre participou nessas comunidades com trabalho voluntário, escola, então assim, faz parte da gente já lá do tempo de juventude participando nas comunidades, isso acho que está no sangue da gente, a gente não consegue deixar de lado, mas é uma coisa que motiva a gente a estar fazendo essas coisas. E o senhor Almir estava me falando um pouquinho que vocês reativaram aí ano passado a associação de moradores e o senhor está como presidente agora, é isso? Isso, na verdade a gente vem, tinha uns problemas que a gente tinha que resolver e a gente correu atrás, conseguiu regularizar, a gente fez reunião na comunidade, a gente reativou a nossa associação de moradores. Senhor Almir, tu sabe mais ou menos quantas famílias participam da associação atualmente? Assim, na associação, eu tenho mais ou menos uma base pela comunidade, assim, que são participantes da comunidade, são em torno de umas 400 famílias que participam na comunidade, mas assim, tem mais, tem mais porque, eu digo assim, eu sou católico, mas a gente tem os evangélicos, que a gente tem que trabalhar junto com eles, né? Então, são bem mais de 400 famílias que participam da associação de moradores. Ah, bacana. E seu Almir, e hoje se tu pudesse destacar uma das principais demandas do bairro, né? Que o senhor estava comentando um pouquinho das ruas, seria esse problema uma das causas que vocês mais buscariam hoje? Sim. Um dos principais pontos é as ruas do bairro Belvedere. É asfalto, e eu acho que conforme, como a demanda seria asfalto, eu acho que já teria que ter um esgoto junto, né? Para ter uma, como é que eles dizem, saúde pública, né? Eu acho que isso seria uma coisa básica das comunidades, não só a nossa, mas a maioria das comunidades tem isso, né? Eu acho que seria um ponto muito importante para a nossa comunidade. E seu Almir, como que está a grade de programação lá do Belvedere? Vocês estão com festas, festa junina, festa do padroeiro também em agosto, Almir? Temos, temos a festa junina, que é da juventude agora em junho, e a festa do padroeiro é em agosto, que é a festa junina agora é dia 24 de junho, e a do padroeiro é dia 13 de agosto. E para fazer essas festas aí, vocês convocam toda a comunidade, senhor? Sim. Na verdade, é chamado pessoal e é tudo trabalho voluntário. Realmente, assim, as pessoas se doam para organizar a festa, fazer o que tem que ser organizado durante a semana. É tudo um trabalho voluntário mesmo da comunidade e o pessoal participa. E, senhor Almir, você comenta desse trabalho voluntário, né? Por que o senhor doa seu tempo para ajudar os moradores, para ajudar a comunidade, para ver ela crescer, né? Eu acho, eu penso, não para mim, mas eu penso comigo assim, eu sempre via as comunidades trabalhando em conjunto, né? Desde o tempo de solteiro, a gente vem trabalhando com... Eu fiz parte até em diretório de partido, na época que a gente era lá de União do Oeste, depois eu fui para Joaçaba e ali a gente foi criando aquele vínculo de participar e de trazer essa coisa mais clara para as pessoas na comunidade. Porque muita gente, ah, eu comento isso, comento aquilo, mas eles não têm aquela coisa de, ah, tem alguém que vai buscar isso, né? Então, eu sempre me doei para isso, para tentar melhorar as coisas na comunidade, do bairro em si, porque, assim, a nossa comunidade, que nem eu estava comentando com você, assim, ela é bem ampla o nosso bairro, né? Então, são bastante moradores e a gente tem que trabalhar com todos eles. A gente, às vezes não tem tempo, mas a gente sempre doa o máximo possível para estar melhorando essas coisas na comunidade, por isso que eu estou sempre presente ali, buscando alguma coisa, a gente quer que a coisa mude, né? É um desafio, né? É um desafio. Todos os dias o senhor faz a vida. É verdade. Seu amigo, tem mais alguma coisa do bairro que o senhor gostaria de destacar e fica localizado aonde aqui em Chapecó, seu amigo? O nosso bairro fica localizado no acesso ali ao Trevo, a BR282. E uma coisa que eu queria destacar é que o nosso vereador, o prefeito, independente de partido, eu não sou fanático em partidos e coisas, mas que eles dessem uma olhada mais para o nosso bairro, que tem moradores lá que muitos anos que eles estão lá e esperam alguma coisa dos nossos políticos, que quando eles estão lá dentro, que eles não vejam só partido político, que eles vejam a comunidade em si. Bacana, seu amigo. A gente agradece a sua presença aqui no Diário do Iguaçu e esperamos a comunidade aí no dia 23 de junho, né? Para a integração comunitária. Tá bom. Muito obrigado. Encerramos o nosso Talking Day e não esquece de seguir a gente nas redes sociais e até a próxima.